O martelo da justiça bateu! O martelo da justiça bateu! Condenado a 21 anos de prisão, o delegado da Polícia Civil, Rafael Horácio, acusado de matar com o tiro o reboquista Anderson Cândido, em julho de 2022, ali na Avenida do Contorno, próximo ali ao complexo da Lagoinha, no Barro Preto. E aí, agora, o martelo da justiça bateu e ninguém me contou, não. Eu fui lá, Cofi. 21 anos de prisão em regime fechado. Esta foi a pena decretada para o delegado Rafael Horácio, da Polícia Civil, agora condenado por ter matado o reboquista Anderson Cândido de Mello, de 48 anos, na Avenida do Contorno, no Barro Preto, em julho de 2022. O julgamento durou dois dias. De um lado, havia o Ministério Público e a assistência de acusação, afirmando que era um homicídio duplamente qualificado, sem chance de defesa da vítima e também por motivo fútil. E, do outro lado, a defesa do delegado, afirmando que o caso foi uma legítima defesa, pois o delegado acreditou que seria atropelado pelo caminhoneiro. O Conselho de Sentença se reuniu e decidiu, por maioria, que Rafael Horácio é culpado do crime. E, além da pena de 21 anos, Rafael Horácio ainda perdeu o cargo de delegado da Polícia Civil. O homem não poderá recorrer em liberdade e segue preso na casa de custódia no Horto Zona Leste da capital. O advogado de Rafael Horácio, Fernando Magalhães, afirma que a defesa irá recorrer da decisão. A viúva do reboquista Anderson Cândido, dona Regina de Jesus, muito emocionada, comemorou a decisão da Justiça. Eu falo assim, nossa, hoje eu vou deitar e vou dormir assim, aliviado, mesmo que sabendo que meu esposo não está aqui mais, mas a gente conseguiu essa vitória. Tem duas famílias que sofrendo, né? Um atrás de uma grade e o outro debaixo da terra. Então, quer dizer, são duas famílias destruídas. Eu falo que isso não combina em trânsito, né? Por que não conversar? Pra que nessa violência no trânsito, né? Aí acaba acontecendo isso aí, a família sofre, né? E uma coisa assim, fute, né? Uma coisa que poderia ser resolvida da melhor forma e aconteceu essa tragédia. É, gente, várias coisas pra gente comentar. Em primeiro lugar, meu abraço pra dona Regina. A gente acompanhou desde o primeiro momento esse caso. E você vê a sabedoria dessa mulher, né? Dessa trabalhadora sofrida, perdeu o marido. Ela fala, Renatão, uma briga de trânsito, um minuto ali de fúria, um minuto não, né? Segundos de fúria. Destruíram pra sempre duas famílias. A dona Regina, que perdeu o marido antes, reboquista, trabalhador. E o delegado, perdeu a liberdade, jogou a carreira no lixo, também destruiu a vida dele, a vida da família dele. Valeu a pena, gente? Vale a pena? Por isso eu falo, meus amigos, no trânsito a gente tem que ter parcimônia, contar até um, até dez, até seis, até mil. E outra coisa, né? Dois casos recentes que mostram que a lei é pra todos. E tem que ser, errou tem que pagar. A lei é pra todos. O promotor, André de Pinho, do caso Lourenza, e agora o delegado, Rafael Horácio. Ambos condenados, independente do cargo. E tem que ser assim, gente. A César é o que é de César. Ah, mas eu sou juiz, eu sou desbagador. Errou tem que pagar. Ah, mas eu sou jornalista. Errou tem que pagar. Eu sou padre, errou tem que pagar. Ninguém é acima da vida. Ninguém. E aí a gente percebe que, graças a Deus, no Estado Democrático de Direito, isso está sendo aplicado. E tem que ser aplicado, né? E agora ele também perde o cargo de delegado da Polícia Civil. E olha só, tudo na fração de segundos, né, gente? Uma fração de segundos. Vidas são destruídas. E aí a resposta vem. E veio o judiciário. E como eu disse também, um tempo, né, hábil ali, ó. Dois anos é um tempo justo. Dois anos por um julgamento, todo o processo legal. Teve todo direito à defesa, né? A defesa teve toda liberdade para trabalhar. Ministério Público também. E aí o júri se manifestou. E o martelo da justiça bateu, meus amigos. Agora, outro caso.